Ramiro Mendonça! Eu jurei que se fizesse alguma coisa contra mim, eu ia te matar. O que acha agora? Eu vim aqui pra cumprir. Abaixa essa arma, madame, senão vai se machucar. Eu juro que eu não sei de nada do que a senhora tá falando. Ah, não, você não tem ideia do que eu estou falando. Você disse ao Augusto que o meu filho não é dele. Tudo tem consequências, Ramiro, tudo. Então ele acreditou? Na verdade, eu pensei que a senhora fosse muito mais...